Estou aqui com o presidente da Estado-Maior da Restinga, o Preto. Preto, qual é a expectativa para o desfile da Estado-Maior da Restinga esse ano? A expectativa é a melhor possível. O trabalho planejado, projetado e conseguimos executar o que planejamos. Vamos conferir agora o desfile da Estado-Maior da Restinga, que entra na avenida com quase 2 mil componentes. Com o tema Enredo, com o ciste se banhando no rio Mampituba. A Tinga embarca no balão para contar as histórias, mitos e lendas de Torres, a mais bela do litoral gaúcho. Clarissa Lima, do Complexo Cultural do Porto Seco, para a TVE no Carnaval 2015. Clarissa Lima, do Complexo Cultural do Porto Seco, para a TVE no Carnaval 2015.